E aí meus amigos, a gente tá fazendo um vlog hoje do nada, tamo indo pra praia, hoje é de culto, a gente vai acompanhar, vocês vão acompanhar um pouquinho nossa rotina hoje, vai ser bem legal, bem legal mesmo, não é um dia normal, a gente não costuma ir pra praia de manhã antes do culto, na verdade eu tô morando aqui tem 8 meses e é a quarta vez que eu vou na praia daqui, então é um dia que eu tô aqui, É isso A gente tá aqui na praia de Itapuã, a gente veio dar um mergulho, eu, o Biel, o Issa e o Emanuel, antes do culto, a gente tá aqui na praia de Itapuã, a gente veio dar um mergulho, eu, o Biel, o Issa e o Emanuel, Antes do culto, e é isso, daqui a pouco a gente continua levando algumas coisas E aí gente, tamo voltando aqui na praia, são mais ou menos meio dia, da minha casa pra praia, são uns 20 minutos andando, 15 minutos, e aí a gente vai chegar em casa agora, eu vou passar a pregação pro notebook, de lá a gente vai se arrumar, tomar banho e almoçar, deixei o almoço pronto ontem já. E vamos descer pra igreja, a gente chega geralmente na igreja 2 horas antes do culto, pra poder organizar as coisas, tá um solzão como vocês podem ver, e é isso. Por isso que, por isso que ela fala aqui, que todo mundo, ninguém pediu café, só eu pediu café. Por isso que ela fala aqui, que todo mundo, ninguém pediu café. Oi amigos, chegamos do culto agora, estamos em casa, mas a gente veio só deixar as coisas aqui rapidinho e vamos descer uma pizzaria com alguns amigos pós-culto, e aqui é a linda, um vlog depois de muito tempo, gravando um vlog pro YouTube, e eu só filmando, eu só filmando, e aí amigos, a gente tá em casa agora, hoje foi um dia um pouco atípico, a gente foi pro culto, de manhã eu fui na praia, a Amanda fica em casa, recebeu a Lara aqui em casa hoje, que é um dos discípulos da gente, depois teve o culto na igreja, nosso culto começa às quatro, mas a gente tá de oração às três e meia, a gente costuma chegar lá duas horas mais ou menos, pra conseguir arrumar as coisas, a gente teve o culto hoje, pós-culto, nós fomos orar por uma pessoa da nossa igreja que tava doente, e após essa oração, foi eu, a Amanda, a Mayara, o Ivson, a Rafa e o Biel na pizzaria, e agora a gente tá aqui em casa, tá, a Amanda tá aqui, eu tô aqui, e o Curry, nossa cachorrinha, Curry, vem cá, vem, 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 cara, vem, vem, cara, vem, 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 é isso, agora a gente vai arrumar um pouquinho as coisas, amanhã é segunda-feira, e na segunda-feira, a vida volta ao normal, então, a vida volta ao normal não, né, a gente segue a nossa rotina normal de segunda a sexta, então amanhã, eu trabalho o dia todo praticamente, e de noite tenho discipulado com os homens que eu cuido, e amanhã também a Amanda começa a reta final, por causa da minha cunhada, da irmã dela, né, e aí a Amanda vai fazer isso com o trabalho dela também. Então é isso, gente, foi um vlog bem curtinho, mas eu espero que vocês gostem, Deus abençoe vocês, a pregação do culto de hoje vai sair no vlog, ou no vlog, podcast, a pregação do culto de hoje vai sair no podcast da igreja, que vai lançar essa semana o podcast da igreja Big Home, e aí vai ter a pregação dos três cultos da série Ídolos e Paixões. Tá muito forte. Tá muito forte, tá muito bom. Então é isso, gente. Que menino mau. Deus abençoe vocês, orem pela gente, essa semana, se Deus quiser, a gente tá aí com a Brasília, então orem por nós. Tchau, gente, Deus abençoe vocês.